Atenção quadrilha, atenção senhor marcador. Atenção quadrilha, atenção senhor marcador, contando o tempo. O mar quando quebra na praia é bonito, é bonito. O mar quando quebra na praia é bonito, é bonito. Sou, 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 sou pescador, pescador do mar. Sou, 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 sou pescador, pescador do mar. A jangada vai de proa, e de proa eu chego lá. A jangada vai de proa, e de proa eu chego lá. Rema, meu mano, rema, meu mano, rema. Rema que o sol ardente se quer deitar. Rema, meu mano, rema, meu mano, rema. A jangada vai de proa, e de proa eu chego lá. Rema, meu mano, rema, meu mano, rema. E agora com vocês, a apresentação da Minha Junina. A Jangada vai de proa eu chego lá. O que é que a televisão é a tua quebra?" A Jangada vai de proa eu chego lá. Agora minhas meninas! Uma uma horizontal, é feita de uma coreografia completamente moderna, em avanção! Uma uma horizontal, é feita de uma coreografia completamente moderna! Uma uma horizontal, é feita de uma coreografia! E agora minha junina, mantendo a tradição do nosso carroção junino, em quatro rodas, perfeitamente coreografada! É isso aí, minha junina! Agora minha junina, na formação do X, tradicional X! Música Isso! Tá bonito, sensação! Música Agora minha junina! Uma grande pirâmide para o cumprimento e saudação do público presente e senhores jurados! Música 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 E agora, a grande roda dupla. Atenção, minha junina. Vai. Isso, tá bonito. E agora, a grande roda dupla. 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 Quase muito.